Olá! Seja bem-vindo ao treinamento de super formatos da Roca Brasil Cerâmica. Nesta série exclusiva de 7 vídeos que preparamos para vocês, abordaremos procedimentos, curiosidades e dicas importantes nas fases de transporte, movimentação, armazenagem, aplicação, cortes, manutenção e limpeza, bem como mostraremos erros frequentes no manuseio e instalações de grandes formatos, tornando assim esta série um importante material para tornar a experiência com grandes formatos única e sem imprevistos. Mas afinal, o que são super formatos? São peças de porcelanato, exclusivas da Roca Brasil Cerâmica, que tem duas características principais. A primeira é que são peças de grandes dimensões. Outra característica importante é a baixíssima espessura das peças. Possuem formatos com 6 e 7 milímetros. Mesmo com baixa espessura, são peças resistentes, indicadas para aplicação convencional em pisos e paredes, como também em mobiliários, bancadas, pisos elevados, enfim, as possibilidades são infinitas. A união destes três fatores, grandes dimensões, mais baixa espessura, mais resistência, só foi possível graças ao constante investimento que a Roca Brasil Cerâmica faz em tecnologia, com atenção especial ao robusto e tecnológico sistema de compactação contínua plus, que possibilita a criação de peças maiores, resistentes, leves, flexíveis e com superfícies livres de deformações. A tecnologia de impressão digital de alta resolução amplia as possibilidades de criação para os super formatos. Podemos imprimir em grandes peças de superfícies lisas ou relevadas qualquer conceito de design, reproduzindo com perfeição conceitos como madeira, tecido, couro, pedra, trazendo beleza, brilho e sofisticação para qualquer ambiente. Agora que você já sabe o que é um super formato, nós queremos mostrar para vocês alguns detalhes dos temas que vamos tratar nos próximos vídeos. Para trabalhar com super formatos, precisamos ter as ferramentas certas, e são elas que vamos conhecer no segundo vídeo desta série. Neste capítulo, vamos apresentar dicas essenciais para garantir que as peças sejam transportadas com segurança e sem avarias. Nos capítulos seguintes, vamos tratar dos demais temas ligados à aplicação dos super formatos. Mão de obra, cortes, assentamento das peças, possíveis problemas e falhas na execução. Queremos trazer para vocês o conhecimento necessário para entender o processo correto de assentamento de super formatos, do início ao fim. E para fechar, preparamos um vídeo final com dicas de manutenção e limpeza de super formatos, seja na limpeza pós-obra, para garantir a limpeza correta, sem agressões, como também dando dicas para a limpeza diária, facilitando a manutenção e prolongando a sensação de limpeza, como também a conservação dos super formatos ao longo do tempo. Enfim, é um material bem completo, que vai ajudar você a entender melhor como trabalhar com super formatos, os aspectos de segurança que estão envolvidos e uma série de dicas para garantir o correto manuseio, assentamento, beleza e desempenho ao longo do tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho